E a gente foi gravar, quando eu fui gravar essa música, a Arlinda tava tão gripada. E o Tony tem que gravar, tem que gravar, tem que gravar, tem que gravar. Eu disse, meu amigo, compra um lead ping aí pra ver se abre essa voz, que não dava não. Tava aparecendo a Ivete falando assim, grosso, meu Deus, rouca, rouca, rouca. Ó, bebi, bebi, bebi. A música que mais marcou pra mim na minha carreira foi Me Libera. Que eu nunca imaginei que eu fosse gravar uma música naquela altura, que é uma música alta, viu? E foi uma das músicas, assim, que em menos de 20 dias ela pipocou. Ó, eu vou dar uma opinião. Eu sei que a Sacode estourou várias músicas em voz de voz feminina. Mas essa, ela tá, assim, top 3. Eu tô botando top 3 porque eu nem me lembro de outra, assim, na voz de mulher que estourou com Sacode. Eu sei que teve. Foi muito, ela é muito linda. Mas essa, eu acho que é uma música que marcou demais, assim, uma mulher cantando na Sacode. Foi essa que ficou na tua voz. Me Libera. Me Libera. Engraçado, quando eu fui gravar essa música, gente, eu tava tão... Até hoje, até hoje... Até hoje ela toca. Só que o pessoal canta e estoura e toca. E canta junto. E lembra, lembra. Quando, assim, faltava uma música pro CD, sabe? E o Tony goniado, goniado. E eu fui passar, acho que passou o carna... Não sei se, eu não lembro se foi antes do carnaval que essa música estourou ou se foi depois. Eu sei que eu ouvi essa música lá no Pará. Ela é um melody. Um melody. Não lembro qual que era o nome da banda. E o Tony botou pra mim ouvir essa música. Dani, o que que tu acha dessa música? Eu disse, gente, essa música é lá do Pará. Eu disse, Tony, essa música tá estourada. Eu já tinha escutado ela lá. Eu falei, Tony, essa música tá estourada lá no Pará. Ele falou assim, pois eu vou fazer a minha parte aqui. Aí, acho que ele negociou, comprou a música, não sei. Fez a parte da música. E a gente foi gravar. Quando eu fui gravar essa música, a Arlindo tava tão gripada. E o Tony tem que gravar. Tem que gravar, tem que gravar, tem que gravar. Eu disse, meu amigo, compra um ledping aí pra ver se abre essa voz. Não dava, não. Tava aparecendo a Ivete falando assim, grosso, meu Deus. Meu Deus do céu, rouca, rouca, rouca. Ó, bebi, bebi, bebi. Eu lembro que a gente gravar. Isso pra gravar, cara. Pra gravar essa música, porque ela era muito alta. Sim, e tome cana. Pra abrir a voz, né? Não, é, né? Aí eu disse, eu vou me lascar hoje. Amanhã, eu acho que eu nem canto, porque vou forçar demais. Mas assim, na hora que eu lembro, não lembro o estúdio que a gente gravou. Eu sei que era lá na Maraponga. Acho que era na Maraponga. A Maraponga tem gente em estúdio demais ali. Eu não lembro do nome do estúdio lá. Eu sei que Sacode tocava muito. Gravava muito lá. Cara, quando eu botei a voz. Que a voz assim, abriu. Meu Deus. Eu disse, Tony, essa música vai ser o estouro. E não deu 20 dias. Não deu 20 dias. Essa música já tava estourada no Maranhão. Tava estourada no Pará, no Piauí. E a gente tinha tanta sorte. Que os contratantes botavam a gente nos hotéis. Que era um posto. Amigo, quando dava 6 horas da tarde. Sem encostar com os paredões. O povo encostava com os paredões. O que pensa que eu sou? Disse mesmo. E o ônibus da banda encostado? Encostado aí é que ia mesmo. Era. Aí que ia mesmo. E a gente tocava essa música umas 10 vezes no show. Aí chegou um ponto que eu olhei assim pro Tony. Eu disse, amigo. É sério que ia tocar essa música umas 10 vezes no show. Eu disse, é pra pegar logo pra estourada. Porque o Tony, ele sempre foi uma pessoa positiva. Em relação à música. Quando ele fala assim, essa música aqui. Ela vai pegar. Ela vai pegar. Porque ela vai pegar. E ele tem uma visão assim. Tem uma visão. Quando ele bate o olho na música. Bate, pronto. Essa aqui é a música. Eu falei assim, pois amigo. Baixa o tom nessa música aí. Você tá doido? Canta essa música 10 vezes no show. Na altura dessa. Aí ele, não, não. Baixa um tom. Só um tom pra não dar uma diferença. Aí pronto. Baixa o tom. E fui cantando. Ninguém percebe não. Percebe? Percebe sim. Não, eu digo o público. O público percebe? Percebe não. Não sei. Depois que eu saí. Não sei. Comigo não, né? Eu tô dizendo assim. Tu tá cantando no tom. Algo demais. Tu pede pra banda baixar um tom. Não. Ninguém percebe não. Percebe se baixar demais. Se baixar demais. Se baixar demais aí percebe. Mas foi só um tom mesmo. Mas pra sua voz. Um tom já ajuda? Já, já ficou. Já ajuda muito? Se a pessoa tá cansada ali. Baixa um tom. Meu amigo. Você já imaginou cantar música na altura daquela. 10 vezes no show. É foda. Fora as outras. É meio que ficar com prega assim. Não, é fora as outras. Que tinha. Fora o repertório. O repertório, né? Que a Monique já canta alto também. Monique. Aí a gente acertou e ficou de boa. Mas essa música foi o Pipoco. Nossa Senhora. Foi, foi, foi. Foi o Estouro mesmo. E ela é a minha preferida. E tome cana pra abrir arroz. É. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal. Dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa. TikTok. Amazon Music. Spotify. E Deezer. Valeu.